Olá pessoal, boa noite, como você passou o seu dia, como você passou a sua semana, seu final de semana, o carnaval está chegando aí, e eu tenho uma grande pergunta para você aqui, a sugestão aqui, editorial, sugestão de pauta, e você já perguntou algo para o seu oráculo? Você já perguntou algo para o seu jogo de tarô, para o seu infar, para o seu jogo de música, para a sua cegana, para a sua entidade, você já perguntou para esse ano? Tem muita gente que está questionando, então eu não perguntei nada, como que eu faço? Hoje, além de tudo, quer dizer, boa noite, boa terça-feira, bom final de terça-feira para você, não assistam a novela, sabe por que não assistam? Porque eles estão todos aqui ligados com a gente, vem aqui que a gente, converse com a gente, eu e o irmão Maurício, nós estamos aqui para responder a sua pergunta, não é o irmão Maurício? Boa noite. Boa noite. Abençoado seja, e me abençoe também, hoje vamos ter aí uma, 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 uma livre, para vocês perguntarem o que quiser, eu acho bom perguntar, como ele disse, o ideal é que se consulte o horário uma vez por mês, o jogo é bom uma vez por mês, porque a gente tem que cuidar e para estar bom, não esperar estragar, não. Então, venha, venha se consultar, venha se consultar, rua 10 anos, 19B, ao lado do metrô Santana, que hoje nós vamos falar de sabonete aqui, calma só um minutinho, você meu amigo, você minha amiga, da cidade de Fernando da Rocha, Caeira, São Paulo, Mariporã, Itaí Paulista, Itaí Bibi, oferecimento, revista Tribuna Afro-Brasileira, tá bom? E o jornal Umbanda Brasil, o jornal Umbanda Brasil, do nosso amigo Armando, que a pergunta, hoje é o tema livre, faça a sua pergunta, referente ao Ixá e à entidade, ao Umbanda, ao Cadomblé, à Ifá, ao Lodomar, não tem importância. E esse banho para nós? Esse sabonete? Esse sabonete é interessante, cheiroso. Esse sabonete é um sabonete feito para descarregar e abrir caminho. Então tá, você que está sentindo o carregado e os caminhos fechados, além de você fazer uma consulta conosco, compre também, nós mandamos pelo correio, hein? Nós mandamos pelo correio também, larga de ser lento, sai dessa cama, vai, quem ajuda Deus madruga, você tomar um banho logo cedo de manhã, com chuveiro, coloque o sabonete aqui para você abrir seus caminhos e descarregar, não é verdade? Com certeza, é um sabonete de limpeza. Você vai tomar o banho com esse sabonete e vai se sentir mais leve, já vai sentir o efeito rapidamente. Então você que está interessado, ó, banho, tá bom? O sabonete aí. Jornal Umbanda Brasil, do nosso amigo Armando, e a revista Tribuna Afro Brasileira, tá bom? Da Renata Kiappeta e o Cosme Félix, tá bom? Olha cá, você que hoje compartilhar a live, você que indicar os amigos, fazer sua pergunta, se você morar longe, eu mando pelo correio para você. Nós mandamos aqui, tá bom? Da rua da R$ 139,00 para ter sua casa. Qual a importância de perguntar para o oráculo? E fala, tarô, qual a importância da pessoa? A importância? Todas as religiões, todo mundo tem que ouvir a palavra. Os católicos vão à missa, os evangélicos ouvem a Bíblia e as pessoas dos cultos de matriz africana consultam os oráculos para saber como está o descinto. Porque a Terra, ela sofre influência de várias energias. Então, depende da energia que está sobre a Terra, ela vai afetar o ser humano. Então, é ideal que você saiba a energia e saiba como controlar e positivar isso. Mas, sempre lembrando, só existe uma fonte. Não tem um negócio que vem. Tem outra. É uma fonte só. Tudo vem de um lugar só. Vem do alto. Vem do alto. Você hoje compartilhou a live, participou, fez suas perguntas. Renata, aqui, a Pedro está aí. Você vai ganhar esse sabonete para descarregar e abrir seus caminhos. Força, força, axé, sucesso. Está nesse sabonete para você, viu? Oferecimento, Tribuna Afro-Brasileira. Renata Queapeta acabou de entrar. Me ajuda aí. Rosana Barreto, que entrou. Renata Queapeta. Rosana Barreto. A revista Tribuna Afro-Brasileiro. E o Jornal Umbanda Brasil. Renata, estou tentando te ligar. Cíntia Bonse, vai. Cíntia Bonse, a nossa querida irmã. Cíntia Bonse. Um beijo. Cíntia Bonse. E para a nossa Rosana, a Cíntia Bonse. Rosana, Iemanjá, o primeiro orixá que se fez carne para aplacar o sofrimento do ser humano. Olha a importância dessa mulher. Muito forte, né? A sua benção, minha mãe. A revista Tribuna Afro-Brasileira tem também um anúncio, tá bom? A Cíntia Bonse, na Casa de Oxalá, Casa de Artigos Religiosos, Oxalá. 44, 44, 0606, rua Doutor Almito Prado, 427, 100 de Franco da Rocha. Rua Doutor Almito Prado, 427, 100 de Franco da Rocha. Tudo para o Umbanda e Cândal em Bé. Mande sua data de nascimento. Mande aí seu nome, sua data de nascimento. Aí, para o pai Maurício, conhecido como irmão Maurício, possa fazer a sua pergunta. Referente, olha aqui, ó. Tarô, para eu pegar, né, pai Maurício? Pergunta. Tarô, tarô, daqui a pouco ele vai fazer um jogo de tarô. Ele vai explicar também o banho, né, pai Maurício? O banho. Você também pode tomar esse banho. Mas você precisa compartilhar lá, porque eu vou mandar esse sabonete para você. Seja correio, ou você vem buscar pessoalmente. Ou eu levo até você, se for próximo, tá bom, pai Maurício? Vai, Maurício. O segredo, o tarô tem segredo? Oh, doutor, muitos segredos. É que o tarô é uma máquina de imaginar. Tarô pode ir chamar aí de uma pessoa tranquilamente. Ok. Ricardo Júnior, boa noite. Tá bom, Renata Santeiro, boa noite. A família toda da Tribuna Afro-Brasileira, boa noite. Boa noite aos meus amigos, aos meus irmãos de fé. Hoje, eu quero ver, tem data de nascimento? Já, deixa eu ver. Achei a casa do Xaná, a melhor região. Exatamente, da Cíntia. Eu não tenho outra igual. É a Cíntia, a melhor da região de Franco da Rocha. Ricardo Júnior, boa noite. Manda sua data de nascimento. Renata, Hugo Silveira, boa noite. Manda sua data de nascimento. Vamos ler aqui. Cíntia Bonsi, manda sua data de nascimento também. Quem mais está aí? Vamos ver a Saudara, a Marcela Albano. Manda sua data de nascimento também. Lembrando que amanhã nós temos um programa do Achei Gaiá com o Hugo Costa. Quinta-feira, eu quero saber com o Marcelo Albano. E breve também, a Vornilha, eu estou sabendo que ela vai ter um programa aí com ela também, revelando alguma coisa para vocês aí. Renata, aqui é a Penta. Alguma pergunta? Além que o oráculo, o tarô, ele tem seus segredos, nem todos podem ser revelados na pessoa. Por exemplo, a pessoa vem buscar o segredo dela. A pessoa vem buscar os segredos dela. Nem tudo pode ser falado. Eu não posso. Vai ter um grau, tem explicação para poder falar. Não pode falar, porque você tem que falar. Você vem buscar, você se propõe a fazer um jogo, você tem que falar para a pessoa. É sempre com cautela, para não deixar com medo. Não, mas você tem que ter medo. O jogo é a vida da pessoa. Ela vai ter medo da vida dela. Inclusive, o que acontece? Você tem que fazer um investimento em você. Venha para cá, faça um investimento em você. Faça por uma consulta. Vamos ressignificar a sua vida. Você que está triste, deprimido. Você que fuma pra caramba. Você que fuma pra caramba. Vem para cá. Tem nada que é a Penta, Rosana Barrito. Vem para cá para a gente começar a fazer um tratamento. Entendeu? É pouco tempo. Não é tratamento de 10 anos, não. Pouco tempo. Vamos ressignificar aí. Vamos ser felizes. Importante ser felizes. Que aqui, eu e pai Adrien aqui, e a equipe, o que nós temos em mente? Fazer as pessoas felizes. Me ajudem a cumprir o meu destino. O meu destino é descobrir o seu talento e fazer você evoluir. Lá nós já temos o Hugo, o Hugo Silveira, que mandou a data de nascimento dele. Estou marcando aqui, o Hugo. Obrigado, o Hugo Silveira. E tem lá o salão de cabeleireiro, lá na rua Alberto Ferdesoni. Hugo Silveira. A hora que o senhor quiser, tá, pai Maurício? Certo. O senhor pode ler ele aí pra ele. Hugo Silveira, aguenta um pouco aí. Venha pra cá. Faça a sua consulta. Faça a sua consulta. 2018 já chegou, já tá acabando janeiro. Pensa que vai dar tempo? Não vai. Vamos rápido. Vamos ser ligeiros. Entendeu? Camarão que dorme, a onda leva. É isso que eu tô falando. Então, vamos fazer. Faça o investimento em você. Entendeu? Ó, a pessoa que tá com problema amoroso, problema de saúde, problema profissional, a importância. Ela tá precisando fazer o investimento nela mesma. Entendeu? Então, tem que se fazer esse investimento. Tem que se fazer. Rápido. Acorda. Não durma no ponto. Acorda. Em vez de pular da naval, venha pra cá fazer uma consulta. Consulta de Tarô, Búzios, Baralho Cigano, Odologia, Jurema, Das Ermas. Venha pra cá. Rua das Antas, 19B. Metrô Santana. Telefone 2950-3173. 2950-3173. Hugo Silveira. Você vai ler agora? Ou não. Já me. Já me. Você, você que aí que já foi toda desacorçoada, que já foi dos lugares pra tirar essa bruxaria, essa macumba. Você que se sente macubado, vem aqui. Eu vou fazer uma reza brava em você e duvido, duvido que não vai sair. Entendeu? É de três a seis reza. Eu duvido que não vai sair. Na segunda reza você já sente a diferença e vai ver que a sua vida começa a caminhar totalmente diferente. Faça um esforço e venha. Faça um investimento na sua pessoa. Faça um investimento espiritual. Venha pra cá. Rua Trasana, 309B, Metrô Santana. Má Soberana. Ô, Má, se for possível, coloca seu nome. Só pra gente poder ver aqui. Porque Má Soberana não é. O seu nome. Só o primeiro nome. Não precisa ser o nome completo. Pai Walter, sua benção. Da Filti Cap. Lembrando que dia 5 de maio vai ter a passeata do Pai Walter em Jundiaí. 5 de maio. Depois o Pai Walter passa mais informações. Informações. Marcela Santeiro, um abraço. A Marcela Santeiro que é a dona, é responsável por canecas. Santeiro Print, tá bom? Aqui nós estamos hoje também fazendo aqui o nosso merchandising. Jornal Umbanda Brasil, no qual o Marcelo Umbanda anuncia também os seus investimentos, suas coisas. E a revista Tribuna Afro-Brasileira. Lembrando que a Cíntia Bonsa, da Casa do Oxalá, ela anuncia na revista, tá bom? Tribuna Afro-Brasileira. Hoje, você que compartilhar, ela vai fortear aqui uns cabonetes pra você tomar um banho, descarregar, abrir o caminho. Mas venha pra cá fazer o trabalho completo, tá bom? Pai Walter, um abraço pro senhor, tá bom? Isso, aqui ó. A Mar Soberana colocou o nome dela. Manda seu nome aí, manda mais. Pai Walter, compartilha. Renata, que é a preta, compartilha. Renata, eu preciso falar com você, Renata. Você sumiu da festa da mãe Matilde, outro dia nem falou comigo, tá bom? Então, você, faça o investimento em você. Venha pra cá fazer sua consulta. Nós temos consulta todas as sextas-feiras. Nós temos consulta com a entidade Marinha Mulan, Tata Caveira, Tranca Rua, Sete Cruzilhada, tá bom? Nós temos com Baiana, aquele que não quer Ixu, tem Baiano, Ixu, Tranca Rua, Baiano, Caboclo. Nós temos a linha dos Esquerdeiros. Nós temos as rezas de quarta-feira. Então, venha conhecer aqui o espaço. Rua Garzan 319B, metrô Santana, 5 minutinhos do metrô Santana. E se você quiser ganhar esse sabonete de descarrego, sabonete de descarrego e abre caminho, por favor, compartilha a live, marque os amigos também. Convidado, amigo. Isso, compartilhado. Então, vai para quem, pai? Hugo Silveira, se eu tiver aí, dá ok, Hugo. Hugo Silveira. Hugo, ó, você é dono da sua vida mesmo, você é dono da sua vida mesmo, tá com as rédeas da sua vida na mão, porém, ó, tem a Carta da Lua. A Carta da Lua fala que tem umas coisas obscuras e muitos sonhos que não se realizam, as coisas não se concretizam. Então, tem que, se essa influência estiver te afetando demais, tem que procurar um tratamento espiritual, tem que procurar uma ajuda espiritual. Por quê? Porque você, você já vem de outros lugares, ó, você já vem com a estrela, a estrela é para brilhar, para ter tudo mesmo. Só que, no passado, você teve um passado recente, você teve uma tristeza, uma tristeza em vão, sofrimento em vão, tem um sofrimento em vão. E, o que acontece? Agora, vai aparecer, em 2018, aqui para você, uma dúvida. Eu acho que a Carta dos Anamorados, então, vai aparecer uma dúvida. E, com você hoje, olha, uma coisa muito importante, você aqui saiu da Carta da Morte. Então, é uma morte circunstancial. Alvo vai morrer agora, ou já morreu por esses dias, e vai renascer. Entendeu? Vai renascer. O que o mundo astral está mandando para você? O mundo astral está mandando muita sabedoria, proteção, sabedoria. Então, vai ter uma mudança muito grande. Por quê? Porque, a bem da verdade, em outra encarnação, você foi muito severo com você. E andou fazendo algumas coisinhas lá, porque eu não sei o que, aqui em uma carta, em um minuto só também, seria muito livre para falar. Então, você foi muito severo. Então, o seu pré-julgamento hoje com você tem que ser mais mariado. Entendeu? Porque a gente já vem de umas coisas na cabeça, de uma outra vida. De uma outra vida. Você deve ter ansia de cuidar das pessoas agora. Entendeu? De tentar melhorar a vida das pessoas. Continue assim. Agora, o que ocorre no final do seu jogo? O final do seu jogo é a roda da flutuza. Então, para o momento, para o momento, você não está com uma reserva boa. Mas, você vai ganhar bastante dinheiro. Você pode ter certeza que você vai ganhar bastante dinheiro. Só tem que saber julgar, por causa da outra vida, né? Saber julgar. E não dar esse dinheiro para as pessoas. Mas, você vai ganhar bastante dinheiro. Hugo Silveira, se o senhor quiser uma consulta completa, procure nós aqui. Vamos conversar com o irmão Maurício. Tá bom, Hugo? Bom? Muito obrigado. Compartilha a live. O Hugo, seria bom fazer uma consulta pela questão da humanidade. Porque tem um negócio aí de fazer o bem com a humanidade. Então, é bom. Para isso, você tem que se proteger, viu? Não é o meu peito fazendo, não. Tem que se proteger. Porque o mal vai te perseguir. Hugo, você, o seu companheiro, o Didi. Eu conheço por Didi. A Renata Queapeta. Fernanda Lundes Nagal. Muito abraço. Feliz carnaval para você. Você vai pular muito. Vai cantar uns trios aí. Merece, né? Cantor aí. Black Charm Salão de Cabelereiro. E a Simone Diodé também está assistindo. Tá bom? Muito obrigado. Vocês tudo. Fernanda Lundes Nagal. Renata Queapeta. Giovanni do Charme Black. Lá do Salão de Cabelereiro. Hugo Silveira. Simone Barbosa. Abaixem o aplicativo do app Raízes do Culto. Tá bom? Abaixem o app Raízes do Culto. Também lá. Logo, logo. Playlist que eu vou ver com música nova. Aguenta um pouquinho aí. Tá bom? Adrian, tira uma carta para mim. Manda a data de nascimento, Simone. Só a data de nascimento. Não precisa o nome completo não. Tá bom? Mas tem gente na fila agora. E compartilha essa live. Quero que chegue a Vitória, a Cássia, o Kiko. Tá bom? O Esvânio. Tudo bom, Esvânio? Seja bem-vindo. Tá bom? Hugo, gostou? Compartilha. Tá bom? E manda aí. Tá vendo? Sucesso. Lembrando que o Hugo Silveira, ele faz campanha agora da Páscoa. Tá arrecadando chocolates. Fazer o bem. É ótimo fazer o bem. Será-se perseguido, né? Quem escolhe a luz, será perseguido pelas trevas. Mas tem que escolher. Eu acho que você tem que ser carne ou piche. Entendeu? Então, sempre se protegendo. Entendeu? Sempre se protegendo. E... É interessante que se faça uma consulta uma vez por mês. Principalmente essas pessoas, quando você dá 50 centavos para o padeiro, o padeiro te dá um pãozinho. Quando você dá 50 centavos para o vendigo, o que ele tem para te dar? Não é? Então, é uma questão de acessar. Então, sempre se protegendo. Temos que fazer, porque cada um que se decide para o lado da luz, vai haver uma perseguição. Agora, eu acho que o bem descerá. Então, siga a luz. Vem para a luz. Eu faço investimento em você. Ok. Lembrando aí, Simone já está na lista. Alcione já está na lista. Está na fila aí. Calma aí. Renata, Jorge Cato. O melhor cabeleireiro do alto Tietê. Jorge Cato, o melhor cabeleireiro do Tietê. Depois você coloca o telefone dele, o endereço dele, tá? Renata, Renata, compartilha, por favor, hein? Pois eu quero falar com você, dona Renata. Tá bom? Hugo Silveira, vamos se organizar para a Páscoa. Tomar uns banho. Lembrando que hoje, olha, tem um sabonete, hein? Sabonete baratinho. Se você quiser comprar um sabonete, nós mandamos pelo correio. Marlene, a Massa Verana. Se você estiver por aí, por favor, dá um ok. Tá bom? Compartilha a live. Tá bom? Compartilha a live aí. Indique os amigos. Converse com os amigos. Eu preciso da Marlene, a Massa Verana. Se você estiver por aí, dá um ok. Que o Maurício está lendo a sua carta. Tá bom? Mel, Mel. E a Cátia Calheiros. Cátia Calheiros, seja bem-vinda. Agora, Marlene, dá um ok, por favor. Eu vou falar uma coisa para você, ó. Você é da carta, o mago. O mago, o mago, ele é tudo comércio. Ele é o começo, ele é a virilidade. Ele é o potencial. Ele é o que faz acontecer. Ele é o que vai buscar a luz para clarear. O mago, ele é tudo. O único problema da questão do mago é que ele não consegue completizar muitas coisas. É muita facilidade de começar. Mas o meio ambiente, ele já vem falando de uma espiritualidade para você. Ó, você, em outras épocas, porque aqui é a sua carta da vida passada, ó. Em outras épocas, já teve dinheiro, entendeu? Se não tiver dinheiro, vai virar essa rota. Você vai ter o problema com a sua personalidade. Você tem que exteriorizar mais a sua personalidade. Entendeu? E uma outra, você que esteja disposta a pagar. Então, procura pôr o pé no chão e conquistar. Porque você tem, ó, você tem tudo para ser uma grandidão com dinheiro, joias do... O que ocorre? O que ocorre? É... Você é muito severo no seu julgamento. Entendeu? Você não consegue ter um julgamento bonzinho para você. E o mundo espiritual, vem a carta do diabo. Entendeu? Então, é muitas bruxarias, é muito serviço, é muita carne. Entendeu? É muita carne. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Mas, na sua encarnação passada, foi a carta que você teve tudo, 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 tudo. E fecha o seu jogo com o mundo. O mundo para você. Então, é uma pessoa. E se você conseguir pegar essa coisa carnal, entendeu? Essa coisa carnal, essa coisa meio animal, e transformar numa coisa espiritual, você vai ter um bom os seus pés, você vai ter tudo, todos os elementos a seu favor. Marlene, foi você que está aí, dá ok. Preciso saber o feedback seu aí, por gentileza. Pamela Mel, por favor, Pamela Mel, entre em contato conosco. 2950 3173. Eu sei que você está desesperada, não se desespere. Tudo na vida tem uma solução. Venha se consultar, né, que vai maluizar. Ela está desesperada, ela precisa de uma luz. Ela não pode estar desesperada, tem que primeiro conversar, né? É, mas o que que é? Não, ela só colocou, preciso de uma luz, estou desesperada. Entre em contato conosco, 2950 3173, tá bom? Para não expor toda a sua situação, tá bom? Está na lista. Marlene, eu preciso saber de você, por favor, hein? Você estava aí. Marlene, interessantíssimo. Então, se faz necessário, você procurar seu babalô de chá, ou sua babalô de chá, ou uma pessoa da sua confiança. Por quê? Porque você pode ter muito sucesso na sua vida. Porém, a cabeça é difícil de controlar. Entendeu? Então, tem uma escadinha para subir, a gente tem que subir. Então, procure, procure, cuide desse ônibus, porque aí você vai ter muito sucesso. Entendeu? Apesar de ter essas cartas que você pode destruir muita gente, que pode ir para promiscuidade, essas coisas, você pode ganhar muito dinheiro e ajudar muita gente. Essa é a marca. Ok. Pessoal, como chamar? Como chamar? Menina aí que está com a... Pamela Mel, ela só colocou Pamela Mel. Pamela Mel, se você estiver online, por favor, manda a data de nascimento. É porque ela está com o problema muito sério. Se você particular, ela seria melhor. É. Mas coloca aí que ela vai morrer para você, tá bom? Olha só. A filha está grande, viu, gente? Nós temos aí quatro pessoas aí na... De quatro, está aumentando aqui, aumentou para sete já. Graças a Deus. Você está compartilhando, Martão, os amigos? Compartilhe nos grupos. Não tem pergunta. Por favor, compartilhe nos grupos. Tá bom? Nossa, eu abri essa salária achando que se abrisse para a pergunta, ia ter bastante perguntas aí. Não tem, né? O povo gosta de... O povo gosta de perguntas, né? Não, mas a pessoa tem que perguntar sobre a espiritualidade, né? Então, temos que saber. Renata, aqui, apeta. Segura, segura. A espiritualidade. Simone, daqui a pouco temos mais pessoas aí. Zilda Sampaio. Parabéns, Zilda. Obrigado, pessoal. Sampaio, tira aí o pessoal do Rio Grande do Sul. Londrina, né? Não sei onde você está. Eu sei que é no Rio Grande do Sul que você está. Londrina é Paraná. Ela está em... Não quer tomar um parecido lá. Capital, não sei. Tô um pouco... Geografia, eu fugi dessa água. Mas Zilda está no Rio Grande do Sul. Tá bom? Compartilha para os baúchos aí. Por gentileza. Tá bom? Nós temos a Simone, ao senhor. Nós temos o Danilo, que é filho da mãe Rosana. E o Cristiano Fernandes. Tá bom? Manda sua pergunta também. Hoje nós temos os banhos aqui. Banho, um sabonete, tá bom? Um sabonete para você tomar seu banho. O seu banho purificado. Você abrir o caminho, fazer descarrego no seu corpo. Tá bom? Revista Fricuna Afro Brasileira. Renata Quiapeta. Por favor, compartilhe nos grupos. Simone. Tá bom? Tereza Campos e Jornal Umbanda Brasil. Tá bom? Gilmara Santos na área. Melhor da mulher e região de Pirituba. Bem-vinda. Gilmara, manda sua data na cima. Tem alguma pergunta, Renata Quiapeta? Não dá tempo não. Não dá tempo de não. Muito pra hoje, né? Outro jogo? O que nós estamos na hora? Nós estamos aqui, ó. É aqui, ó. E esse aqui? Esse aqui só são pessoas com marca. Estão entrando na live. Boa noite. Essas coisas. O senhor tem alguma sugestão pra hoje? Simone. Simone tá jogando? Não. Simone, não. Simone, se você estiver aí, dá um ok. Simone, se você estiver aí, dá um ok. Jornal da Felipe Oliveira, boa noite. Gilmara Santos, boa noite. Tereza Campos, boa noite. Aí, Maurício, está aí o oferecimento. Revista Fricuna Afro Brasileira. Renata Quiapeta, por favor, compartilha. E Jornal Umbanda Brasil. Vamos mandar um abraço do pessoal de Santos. Pai Marcelo de Lugno Eder, o meu Velasco, o meu Paulinho, Afoxé, filho de Jexá, bloco do Carnaval, eu sou do Axé. Simone, se você estiver aí, dá um ok. Simone, sofrimento tá no fim. Se você sofre, Simone tá sofrendo à toa. Sofrimento em mão, não vai valer nada esse sofrimento. Já tá vindo a justiça, o meu ambiente já tá mandando a justiça. Você.